PLANETA DOXI, NOVIDADES OLIMPAS FALAR DE CARMÓNIA, OUÇO ALTOS, NÃO POSSO FALAR COM ANÃO Só para realçar nossos agradecimentos a todos A SAMPA AS PRODUÇÕES PUS TODO E O DIOLEU A MINHA FAMÍLIA ELIM ENTRETEINHO MESSIAS DOS SANTOS MANUEL NETZ Eugênia Dicábrio MOCO DLF MOI LATINO YA O PORQUÊ DO EP ESPERANÇAS CÊS VÃO PERCEBER DENTO DAS FAIXAS OBRIGADO POR TODES AJ, AGRADESCE E NOIS BITROZILA JOANDO TREK ANSI JAMIE USA MEME MIA TIMI EM POCO TEMPO NEW TIMI TO TSUBASA, TO MISAC TO BRUS, TO PRICE QUEREM METER BARRERA NA MINHA TIMI TO SHINAID E TO PRICE PÃO ESPALHADA NA CARMONA VÉ TODO MUNDO TÁ LUTAR PRA MI VER YENU, UAMONÉ MANO, TU CACO INEMIGO SE EMPORRÓ É MUITO BASY NESSE HIT VESH TANTO DIALETO NESSA SHIT VESH DEFESA RIGIA TOCA LI LI LIVRO DA NOITE TAMI LI 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 NO ME COMPAREN CON WILLY LI LI NEN CON FAKA NEN CON BABASITA COME QUE ESSE PUTO QUE MI FRENDA UM EY Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto